E aí, migas! Prepara o seu coração, menina, porque hoje nós vamos tirar as dúvidas mais cabeludas dessa internet aqui no Socorro Ju. Se você ama esse quadro, faz favor, deixa seu like aqui que é super importante e prepara! Só bora! Ah, e hoje a gente vai ter Socorro Ju. Eu selecionei as perguntas aqui da comunidade. Então, se você não é inscrito no canal, se você não ativou o sininho, você nem sabe nem do que eu tô falando. Tem uma comunidade aqui no nosso canal em que a gente pede sugestões pra vocês de vídeo, soluciona dúvidas, como é o caso do Socorro Ju. Então, ativa essa notificação aí, menina, já segue o canal pra você ficar por dentro também. Pode ser sua dúvida aqui respondida num próximo Socorro Ju, tá? Então, vamos lá para a pergunta da Isabela Startori. Startori? Startori? É isso mesmo, né? Se não for, desculpa, Isabela, porque eu não tô acostumada. Com um sobrenome tão rico, não é mesmo? Vamos lá. Jujuba, qual a melhor finalização pra definir um cabelo que possui três tipos diferentes de curvatura? 3A, 3B e 3C. Ei, não, você não vai gostar da minha resposta, tá? Vamos começar falando que é super comum você ter vários tipos de cabelo numa mesma cabeça, afinal, nem nosso corpo é totalmente simétrico. Quem dirá o nosso cabelo, né? Então, não tem como fugir disso. Algumas poucas pessoas aqui têm um tipo só, não tô da cabeça, mas a maioria não tem mesmo. E aí, o que é que rola, menina? O que é que rola? É a nossa adaptação mesmo. Não tem como eu te falar um tipo de finalização, só que vai se comportar do mesmo jeito para todos os tipos de cabelo. Principalmente se o HB SOSA tem vários tipos diferentes de cabelo. Então, acaba que o melhor jeito é realmente dar uma adaptada ali na finalização pra cada região diferente de tipo de cacho. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, eu também tenho uma parte de trás do cabelo totalmente diferente da parte da frente, né? É a mesma finalização que eu passo pra frente e pra trás, só que a parte de trás eu tenho um pouco mais de atenção. Por exemplo, eu passo um pouco mais de produto, eu passo um óleo a mais que eu não passei no cabelo inteiro, atrás eu acabo passando um óleo ou alguma gelatina. Então, não tem como eu te falar uma finalização só que vai se comportar do mesmo jeito para todos os tipos de cacho que você tem na cabeça. Mas isso é algo tão corriqueiro que no dia a dia eu faço sem nem perceber, né? Eu já vou ali, faço a finalização aqui, já taco um pouco mais de gelatina aqui atrás e vou. Próxima pergunta da Natália. Ju, é normal a curvatura do cabelo mudar no decorrer do tempo? Percebi que no decorrer dos anos meus cachos estão mais abertos. Não faço tintura, descoloração, nem chapinha, nem botox, nem inteligência, nem relaxamento. Ela foi condicionar aqui nas químicas do Brasil. Progressiva ou outros tipos de química? Beleza, é super normal. Tudo isso pra dizer que Natália é que é normal demais. Já falei aqui no canal outras vezes que a gente vai passando por mudanças, principalmente hormonais, ao decorrer da vida. A mulher, então, passa por muitas mudanças hormonais. E essas mudanças hormonais, a gente acaba notando não só na pele, né? Como, ah, minha pele era de tal jeito, depois começou a ter muita espinha, eu tenho muita acne. Mas também no cabelo. Então, essa mudança de um cacho mais aberto para um cacho mais fechado, a gente vai perceber muito na mulher. Você nota nisso dali, quando você é criança, você tinha o cabelo de um jeito. Aí passou pra adolescência, que os hormônios estão lá explodindo lá no alto. Seu cabelo vai ser de outro jeito. Não tô falando que ele vai abrir ou fechar. Cada pessoa vai ter uma reação diferente a essa montanha-russa de hormônios aí. E essas mudanças a gente consegue ver no cabelo, na pele, enfim, como eu falei. Próxima pergunta é da Isabela Ferreira. E ela fala aqui, Ju, usa os produtos da Windcare, linha Juba. Shampoo, máscara, hidronutritiva. Creme de pentear, modelador de cachos, geleia seladora. Mas não consigo dar volume no meu cabelo. Só com a geleia de creme de pentear. E não acho prático usar difusor na hora da finalização. Meu tipo de cabelo é 3A, o que eu posso fazer? Tem hora que vocês querem que eu faça uns milagres, né? Meu Brasil, que eu nem sei. Quando eu não quero usar o secador, o difusor pra ter volume no cabelo, eu faço o quê, Brasil? Eu costumo usar um creme mais leve. Geralmente os cremes da Juba, qual é o creme que ela indicou daqui? Que ela usa modelador de cachos, mas da Juba. É um creme bem consistente. É um creme que eu uso e o cabelo não vai dar muito volume se eu não usar o secador. Então eu já mudaria o creme. Se eu quero um cabelo com mais volume, eu tenho que usar um creme mais leve. Exemplos de cremes mais leve. Você vai ter o famosíssimo Yamasterol, que é, né, assim, antigo. Você vai ter os cremes da Scala, que são bem leves, de maneira geral. Eles são bem leves. Na Sol Power, você vai ter o Easy Mix, que ele é bem levinho também. Na Salon Line, você vai ter o Mood, que é um creme bem leve. Então é essa textura de creme mais fluido que você tem que procurar. Tem várias resenhas aqui no canal, então eu sempre falo, quando o creme é mais leve, eu vou falar, ah, o creme é mais leve, não dá tanta definição. Enfim, dá pra você ter um notch sobre o creme que você tá procurando, se você gosta ou não. Procura as resenhas aqui do canal, que eu sempre falo, ah, mais definição, mais volume, assim, não sei o que, né, sempre falo. Ou se você quiser continuar usando o creme que você já tem aí, porém é um creme espesso, você vai mudar um pouco sua finalização. Você vai finalizar o cabelo com mais água. Quanto mais água a gente coloca no produto, mais dilui aquele produto, mais volume ele te dá. Em consequência também você tem menos definição. Mas é o que pode funcionar pra te dar mais volume também. Uma finalização com menos produto e mais água. Próxima pergunta é da Mariane Farias. E ela fala aqui, Ju, sinto muito meu cabelo frisado, mais que o normal. O que você me indica fazer? Vamos lá, frizz. Se você percebe que o frizz tá além do normal, né, porque todo cabelo cachado tem frizz, tá? É loucurinha da nossa cabeça pensar que o cabelo cachado não tem frizz, porque ele tem mesmo e é super normal. Então não enculca com isso não. Mas se você percebe que tá um pouco além, pode ser muito bem o clima. Em climas mais úmidos, geralmente a gente fica com o cabelo com mais frizz. E nessa condição eu prefiro usar uma finalização que tenha mais óleo, né, pra gente selar melhor as cutículas. E ela sofre menos com esse clima mais úmido, né? Isso funciona super bem pra mim. E existe também o frizz quando o cabelo está ressecado, né? Daquele que fica mijarado, o cabelo ressecado ele dá mais frizz. Pode ser principalmente quando o cabelo tá precisando de hidratação mesmo, né? da água do negócio. Então, minha filha, não tem outra coisa não. É cronograma capilar nele e é sobre isso. Próxima pergunta da Lohane Menezes e ela fala aqui, Ju, falam que muito óleo de coco faz bem pro cabelo, mas sempre que eu uso, meu cabelo fica com aparência de ressecado. Será que uso do jeito errado? Ou realmente meu cabelo é estranho e não se dá com óleo de coco? Ai, Lohane, tem que ver qual a ordem dos fatores aí que você tá usando. Porque, assim, o óleo de coco ele não vai hidratar o seu cabelo. O óleo de coco ele vai entregar realmente oleosidade, nutrição. Nosso cabelo tem um sebinho natural, né? Que é a oleosidade natural que nosso corpo produz. Então, assim, ele precisa de óleo? Preciso de óleo. Mas ele também vai precisar de água, ele também vai precisar repor a massa do fio. Por isso que eu falo, é, não sei por onde eu começo, Ju, eu quero ficar com o cabelo top, mas eu faço o quê, mulher? Vai pro cronograma capilar, porque ele distribui de maneira ok esses três tipos de tratamento que o fio precisa. Então, ele não vai precisar só de óleo. Seu cabelo vai precisar de água, seu cabelo vai precisar de proteínas, né? Que é a base ali do fio. E também de óleo, né? Então, pode ser isso. Talvez você tá só apostando ali na etapa de nutrição, nutrição, nutrição. E esse cabelo precisa de outras coisas também. E ele dá esse aspecto de ressecado, né, minha gente? Porque ele vai precisar de outras coisas também. Próxima pergunta da Fabiana Diniz. Agora, voltando com a vida normal. Voltei a fazer atividade física e transpiro demais. E acabo lavando os cabelos todos os dias, fazendo co-wash. Teria alguma máscara pra indicar, usar após lavagem? Faço low-pull nos finais de semana e uso shampoo com sulfato a cada 15 dias. Ai, que rotina legal. Inclusive, é uma rotina bem interessante pra quem quer, assim... Ah, Ju, eu não aguento não lavar o cabelo todos os dias. É legal você intercalar ali com um co-wash, que é um condicionador limpante, que não tem sulfato. Então, seu cabelo vai ficar menos ressecado. Eu sempre indico o vídeo de top máscaras, né? Que elas são máscaras de tratamento mesmo. Mas, assim, se você tem alguma máscara que você goste muito, procura o pH da sua máscara. Porque se for um pH baixinho, igual o de condicionador, um pH ali de 3.5 até 4.5, dá pra você usar a sua máscara como condicionador e aí você não precisa usar o condicionador, entendeu? Pode usar ela no dia a dia e seus cabelos agradecerão, com certeza. Ah, lembrando que também a máscara que você vai usar no dia a dia não pode ser uma máscara de reconstrução. Se você já é jujuba de guerra, você sabe. Se for usar uma máscara de reconstrução todos os dias, pode dar um efeito rebote, né? Um efeito que você não quer, que é de quebra de fios. Porque excesso de proteína no fio, acaba gerando o rompimento desse fio. Ai, Ju, então que máscara que eu escolho? Escolhe uma máscara que seja hidronutritiva, que ela tem hidratação e nutrição e tem um pH baixinho pra você conseguir substituir com excelência o seu condicionador. Valeu. Prático, simples e maravilhoso. Merece até o seu like aqui embaixo. Próxima pergunta diz... Angel. Ju, qual o seu creme de pentear favorito de definição? Vixi, eu tenho vários favoritos, né? Mas vamos lá. É, tenho usado muito ultimamente, quando eu quero uma definição belíssima. Eu tô usando o condicionador modelador da Bob, que é uma barrinha. Tô usando também o creme de babosa da Soul Power. Eu gosto muito dele pra definição. Gosto muito também pra definição do Bio-Extratos, aquele botica. É, pra definição também eu tenho gostado bastante de usar mousse ultimamente. Eu tô testando um mousse, né? Pra gente fazer uma resenha logo depois. E aí quase sempre eu tô usando ele. Mas aí eu uso um creme leve. Tô usando o Easy Mix com mousse. E aí fica uma coisa linda, assim, tá? É um resultado muito bonito mesmo. Próxima pergunta da Vitória Regina. E essa pergunta é pra explicar isso. Ju, é preciso ter um shampoo pra cada etapa do cronograma? Eu diria que não há necessidade, né? Não se faz necessário aqui, no caso, ter um shampoo pra cada etapa do cronograma. Eu vejo assim que a principal função do shampoo é limpar o cabelo. Na verdade, ele não vai entregar muito mais além do que limpeza. Tem como você escolher shampoos que vão agredir menos o cabelo. Vão limpar de maneira mais hidratante. Mas eu, se fosse pra apostar, apostaria mesmo na máscara de tratamento pra cada etapa do cronograma. E não no shampoo em si. Eu investiria num shampoo mais hidratante, que não ressecasse tanto o cabelo. E máscaras que devolvam ali a hidratação, nutrição, reconstrução, né? O shampoo, eu já não vejo tanta necessidade assim. E aí, gostaram do Socorro Júlio de hoje? Se você gostou, deixa seu like aqui e compartilha esse vídeo para todas as amigas cacheadas. Porque aqui tem conhecimento que é vida. Com esse tipo de vídeo, você poupa dinheiro, você não vai gastar mais com o produto que você não precisa. Não sabe nem o que é e acha que vai ressuscitar seu cabelo e não vai. Porque imagina, você fica alegre. Olha que companhia alegre. Eu fico feliz só de gravar esse vídeo. Imagina você assistindo. Então já aproveita, manda pras amigas tudo e é isso. Um beijo, até o próximo e tchau!